Oiê, eu me chamo Ana Beatriz, eu tenho 18 anos e eu conheci a Luma e o método dela no início de 2021, do ano passado, duas semanas antes do Enem 2020. Cara, assim, eu nunca tinha estudado redação antes de conhecer ela. Eu conheci o modelo por causa do colégio, mas a gente nunca tinha treinado nada. Meu colégio não treinava nada de redação para o Enem nem nada. E eu lembro que a única coisa que eu não queria fazer errado nesse Enem era redação. Eu não tinha estudado nada porque eu era treineira, então eu só fui ver como era a prova. Mas eu estava nervosa porque eu queria ir bem na redação, sabe? E todo mundo diz que redação do Enem é super difícil. E isso me deixava muito nervosa porque em questão de argumentar, como é que você vai argumentar, sabe? Como é que você vai ter repertório para aquilo? E, cara, eu conheci a Luma em total, assim, coincidência. Foi uma fada que entrou na minha vida. Duas semanas antes do Enem, eu lembro que eu só fiz uma redação de treino. Tipo, na sexta-feira do Enem, ou seja, minha redação, a correção dela só chegou, tipo, duas semanas depois. E eu tinha tirado 920. E em maio, se eu não me engano, saiu o resultado dos treineiros e eu tirei cara na 920, sério. Quando eu vi aquele resultado, eu falei, nossa, sério, perfeito. Eu fiquei super feliz, super entusiasmada. E eu falei, cara, vale super a pena investir nela, sabe? Eu estava esperando essa confirmação para ver se era real. E era. E aí eu investi, obviamente, no método da Luma em ponto. E eu não me arrependo. Depois que você entra no método o Squad, que é maravilhoso, os duendes, a Luma, e você domina o método, cara, folha nenhuma, sabe? Nenhuma folha em branco te para mais. Você tem argumento para tudo, para qualquer tema, você sabe dissertar, sabe? É maravilhoso, sabe? E, sério, eu não me arrependo, de verdade. E eu lembro que, tipo, como esse ano, o Enem 2021, teve o tema mais difícil, eu lembro que todo mundo ficou muito nervoso, inclusive eu. Mas, na prova, eu fiquei, eu tentei ficar calma, lembrando da, de tudo que a Luma ensina para a gente, dos argumentos que eu tinha, sabe, gravado. E eu consegui tirar a 920, sério, eu fiquei muito feliz, porque eu achava que eu tinha tangenciado o tema, então, né? Eu, sério, eu fiquei muito, muito feliz quando eu vi aquele resultado. E, sério, eu não tenho nem o que dizer. Se você tem dúvidas sobre entrar ou não no método, se deve comprar ou não no curso, cara, compre, porque vale muito a pena. O ano de vestibular é super maçante, sabe? Várias matérias para você estudar, mais a redação. E sempre coloco aquele terror na nossa cabeça, que a redação do Enem é super difícil, que, nossa, pouquíssimas pessoas tiram 900 mais. E é verdade, às poucas pessoas tiram 900 mais, mas quando você tem um método certo, você consegue tirar 900 mais, assim, com uma facilidade absurda. É a segunda vez que eu tiro 900 mais, eu faço parte daquele 5% e eu não me arrependo de ter investido nesse curso, porque ele é maravilhoso. E, assim, é só gratidão, sabe, de verdade. A Luma disse para a gente escolher bem os nossos mentores nessas jornadas da vida. E ela definitivamente é uma mentora que eu não me arrependo de ter escolhido, ela é maravilhosa.